Olá! Olá! Saudações a todos! Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar todas as pessoas que vão falar, todos os palestrantes. O primeiro dele é Chang Jung Jingme Rinpoche, ele é o diretor do Instituto Internacional Não Sectário das Tradições Religiosas Tibetanas. E aí, nós temos Samo, que é a doutora, que é da tradição Bon. Nós temos a tradição Kāju Mingyu Rinpoche. Então, um mestre da tradição Sake, que eu perdi, perdão. E aí, um Geshe Rinpoche da tradição Gelug. Eu também gostaria de agradecer e dar boas-vindas a todas que estão assistindo ao vivo do Facebook. Hoje, nós teremos muitas pessoas assistindo que não são tibetanas. Então, eu gostaria de... que qualquer pessoa que esteja ouvindo seja de tradições tibetanas. Eu agradeço muito por todos vocês participarem. De modo geral, a gente faz Facebook Lives aqui no TWR, com o TWR Facebook Live. E nós costumamos convidar as pessoas para virem e se juntarem. E nos dias de hoje, nós temos tantas coisas acontecendo na sociedade. E quando a gente fala de diferenças, das diferentes compreensões... Então, a gente gosta de usar esse site, esse espaço, para criar harmonia uns com os outros. Então, a gente... Hoje, então, nós vamos falar sobre... O nosso assunto vai ser as Cinco Sabedorias. Então, esse assunto é muito crítico. Então, nós pensamos que seria muito benéfico abordá-lo. E todo mundo que tem as condições de assistir a essa discussão é uma pessoa bastante afortunada. E, novamente, de modo geral, qualquer pessoa que esteja ouvindo... Talvez, se tenha algum problema, o mestre pede para que deixe um feedback... para fazer comentários, para eles poderem aprimorar. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar com o diretor da... da tradição não-sectária de religiões tibetanas. Ok. Hoje, nós, novamente, nós podemos ver uns com os outros e nos comunicar por meio desse canal. Nós temos muitas pessoas aqui reunidas. E a gente vai falar sobre o coração da prática da espiritualidade. Então, todos que estão participando do programa de hoje, eu agradeço muito do fundo do meu coração. Estou aqui porque eu sou... Estou aqui porque eu sou... Estou aqui porque eu sou... Aqueles dentre vocês que... E... Estou aqui pra mim. Que nem várias pessoas juntas. Estou aqui. Então, nós vamos falar sobre o coração da prática da espiritualidade. Então, tudo bem. participando do programa de hoje. Agradeço muito do fundo do coração. Diretor desse programa. Ele disse que não puderam... Então, nós fizemos um esforço particularmente grande. Tem todo um conjunto de pessoas que fizeram bastante esforço, então ele agradece a todos que fizeram esse esforço para a conversa poder acontecer. Nós da Associação Internacional das Tradições Tibetanas Religiosas Não-Sectares, essa organização ela reúne todas as tradições, várias tradições diferentes e a esperança nós estamos rumando na direção da... para nós possamos atingir uma compreensão madura dos ensinamentos e ter uma harmonia com os outros e praticar uma visão pura. nós sabemos que cada tradição tem as suas especialidades únicas e elas têm muitas coisas que são especiais dentro delas e nós precisamos conhecer umas das outras. mas por causa de diferentes origens desenvolvimentos e contextos também há, claro, obviamente, diferenças isso também é... elas também não devem ser elas devem ser ditas, né? mas ainda que nós saibamos os contextos e conheçamos bem uns aos outros a gente vai entender que as diferenças não são apenas diferenças mas elas também têm suas qualidades únicas e suas forças únicas então tudo isso ajuda o Budismo como um todo as tradições espirituais tibetanas como um todo então isso vai trazer a todos no caminho por um caminho não sectário hoje dentro do Tibete e também fora do Tibete e no ocidente nós temos muitas, muitas pessoas participando na espiritualidade tibetana e também nós precisamos ter um mentor para que nós possamos segui-lo ou segui-lo então tem muitas lamas que fazem esforços ou práticas não sectárias e claro sua sua santidade Dalai Lama é um mentor perfeito e de um ponto de vista filosófico nós temos abordagens diferentes interpretações diferentes mas quais são por que essas diferenças e como que essas diferenças como professores espirituais nós temos que torná-las claras e dar um contexto então esses encontros com todos essa reunião de várias lamas professores esses encontros são realmente importantes na história da espiritualidade tibetana é muito notável é uma prática muito marcante então vejo que esse encontro com eles tem um grande valor isso diretamente ou indiretamente vai ter um impacto sobre a nossa comunidade sobre o mundo então qualquer pessoa que vai compartilhar as suas sabedorias espirituais eu sei que isso tem um valor imenso bom, nós temos o Sutra as tradições do Vajrayana e na tradição também tem as cinco sabedorias são especialmente enfatizadas no Vajrayana então isso é um tópico muito importante e eu gostaria de dizer que pedir que cada um dos mestres que estão ali digam suas interpretações únicas e suas abordagens únicas então aqueles que estão ouvindo hoje por favor prestem atenção bastante próxima e isso vai ser muito benéfico isso irá ajudar os indivíduos a aumentar a sua compreensão suas práticas espirituais então muito obrigado a todos então eu digo muito obrigado ao diretor da organização alguns de vocês talvez não saibam sobre essa não conheçam muito sobre essa organização mas ela ela é registrada nos Estados Unidos a meta dessa organização é é reunir várias tradições espirituais amadurecer a compreensão nós não estamos fazendo isso apenas no ocidente nos Estados Unidos mas também na Índia tem professores de todas as tradições eles fazem um grande esforço isso tem sido muito bem sucedido então a sua santidade da Lai Lama também ele tem dado muito apoio essa essa tradição envia mensagens e apreciação então hoje agora nós vamos pedir sobre os outros professores falarem sobre as cinco sabedorias primordiais a base dessa discussão é que você tem que falar sobre essas cinco sabedorias baseadas na sua própria tradição então eu peço a todos vocês os professores que por favor falem e discutam essa questão de uma maneira simples numa linguagem simples que possa ajudar os participantes a ter mais benefícios hoje nós temos as pessoas que estão falando de acordo com a história do desenvolvimento das tradições tibetanas nós temos primeiro a tradição a doutora Sangmo Yangri para falar ok obrigado obrigado então em primeiro lugar eu saúdo todos esses que estão ouvindo os programas esse programa não só todos aqueles que tem todos eles tem não apenas um grande conhecimento grandes realizações espiritual mas também tem muito conhecimento bom vou me apresentar meu nome é Sangmo Yangri eu sou professora ela ensina em uma em uma instituição para institutos para estudos tibetanos elevados ela ensinou lá por muitos anos hoje nós vamos ter uma conversa muito profunda eu sinto muita sorte de poder participar de uma atividade de prática tão elevada então Tenzin Wang Gyal Rinpoche é claro é ela expressa ela expressa a gratitude dela pela oportunidade né então a gente vai falar sobre as cinco sabedorias primordiais então porque todas elas são a consciência primordial isso é um assunto muito profundo porque nós não temos o tempo e porque minha compreensão também é limitada então para realmente falar sobre isso da melhor forma dentro da minha capacidade é uma tarefa bastante difícil mas eu gostaria de compartilhar qualquer que seja a minha compreensão sobre quais são as cinco sabedorias primordiais então quando a gente fala das cinco sabedorias primordiais a gente tem que falar da perspectiva dos dois yanas do ponto de vista das cinco tradições espirituais e nós sabemos que tem alguns pontos em comum nesses caminhos e nas tradições então eu gostaria de falar de me aproximar desse desse tópico a partir de oito diferentes assuntos a partir de oito na divisão de oito pontos então para então gente como eu disse a gente tem que abordar esse tópico dentro de um tempo bastante limitado o primeiro dos outros é a definição da sabedoria da sabedoria que surge autossurgida da sabedoria autoconsciente que é o calmo do ponto de vista do calmo repousar e também do ponto de vista da prática yoga e do do ponto de vista do do estado de ser primordial e finalmente no que diz respeito a yoga ou de uma prática yoga desse ponto de vista também eu vou compartilhar eu vou falar então em sequência ela cita um texto e ela diz que ela fala os termos que no sânscrito se chamaria jana em tibetano se chama yeshe ou a sabedoria primordial e no inglês a gente simplesmente chamaria de sabedoria então o que é a sabedoria no inglês no caso né então todo mundo em todas as práticas espirituais diferentes e filosofias elas tem diferentes definições e interpretações mas eu acho que todas as traduções de sabedoria de todas as traduções sabedoria é mais fácil de usar é mais usada também mais amplamente usada e bom como nós não temos muito tempo eu não vou falar em tantos detalhes né do ponto de vista da linguagem do Shanjung tem o sutra e na tradição bom também a gente discute particularmente a sabedoria do repousar natural é é consciência do repousar natural ela diz existe uma discussão detalhada disso nos sutras e o que é a definição geral de yeshi ye e she são duas palavras ye significa aquilo que não tem começo que não tem início ye também também significa a realidade última de tudo então isso se considera o estado mais natural o estado mais original dos estados já o she de yeshi significa o saber ou a compreensão ou entendimento deste estado primordial do ser desse estado atemporal do ser original isso é o essa é a definição usual que a gente tem do termo yeshi ou sabedoria primordial na biografia de um professor algo como tampo cherub existe a biografia desse mestre se diz que ye é o estado natural e she é a sabedoria de saber ou observar esse estado natural do ser então o conhecimento que entende esse repousar natural sem início verdade isso é o que se chama yeshi então segunda abordagem é a sabedoria que surge por si mesmo a sabedoria da autoconsciência qual a diferença entre essas duas coisas a razão pela qual eu gostaria de dizer isso é que em primeiro lugar nós temos os cinco venenos ou os cinco obstáculos ou os 84 mil diferentes obscurecimentos mas esses fenômenos eles podem ser lidados por meio das cinco sabedorias que podem lidar com esses obstáculos então a sabedoria que surge por si autossurgida esse termo pode parecer auto-explicativo a bodhichitta a natureza de bodhichitta é que você está repousando quando você está repousando no estado natural de bodhichitta isso significa que é autossurgido esse estado é autossurgido então a gente diz que ele não envolve nenhuma outra condição ele não surge a partir de nada ele surge por si mesmo então isso é a sabedoria que se auto-origine então isso é então e este é isso é o autoconhecimento a autocompreensão o auto-entendimento aquilo que está lá desde o começo é o fenômeno sem início a consciência que conhece a si mesmo é o self que sabe é a consciência do self então a base dos dois é a mesma coisa mas ela essas duas inscrições vem a partir de duas diferenças então acho que meu tempo acabou também agora nós nós vamos ouvir o mestre da tradição Ningman Todo mundo que está ao vivo assistindo o programa aqui todos que estão no Tibete e fora do Tibete eu gostaria de saudar vocês todos e também todo mundo onde quer que você esteja em qualquer lugar do mundo online na internet participando muito obrigado você é muito bem vindo então o que são as cinco sabedorias da tradição Ningman eu gostaria de compartilhar o meu conhecimento limitado primariamente quando a gente fala das cinco sabedorias primordiais eu vou falar a partir de uma compreensão filosófica e também como praticá-la a compreensão psicológica das cinco sabedorias ao fim dessa conversa eu espero que todos nós possamos ter alguma compreensão do que são essas cinco sabedorias e este ou a sabedoria primordial tem uma base qual é a base dessas cinco sabedorias primordiais é o nosso estado natural de ser essa é a união da clareza e da vacuidade da luminosidade e da vacuidade então a primeira coisa de que você está consciente é a sabedoria de dar mandato e a segunda sabedoria primordial é a sabedoria do espelho quando a gente pensa sobre dharmadato e as cinco sabedorias isso é uma terminologia que vai fazer muito mais sentido o estado natural da nossa mente é vazio o que é dharmadato e a sabedoria que repousa em dharmadato é a sabedoria de dharmadato então a gente tem a sabedoria discriminativa a sabedoria discriminativa ela aponta para diferenças para variedades dos fenômenos por exemplo a sabedoria discriminativa ela mostra ela é o caso por exemplo de que as pessoas agem de acordo com culturas de maneiras diferentes então por exemplo existem tabus em diferentes culturas sobre qual mão deve ser usada para comer então essa capacidade de discriminação pode acabar se tornando um problema nesse caso mas quando a gente usa a sabedoria discriminativa a gente está usando uma sabedoria primordial que vem do ponto de vista último então todas essas diferenças elas se tornam irrelevantes então a sabedoria do espelho ela é muito criativa enérgica energética é obviamente ela é como um espelho ela pode refletir tudo o espelho é puro claro ele reflete tudo precisamente perfeitamente então se nós entendemos se nós abordarmos dessa forma nós abordarmos a natureza que a natureza da nossa mente tenha essa sabedoria e nós repousarmos nessa sabedoria nós vamos sofrer muito menos isso irá eliminar depressão por exemplo todos os nossos sofrimentos se nós entendermos a sabedoria discriminativa a gente vai saber que não tem nenhum ponto pelo qual não faz nenhum sentido se apegar a coisas particulares e focar nas diferenças em fenômenos particulares mas sim nós vamos focar na natureza primordial nesse caso nós vamos ver tudo como todas as qualidades tudo com a qualidade isso também é uma das sabedorias sabedoria da equanimidade a sabedoria discriminativa novamente ela é uma sabedoria que vê as diferenças por exemplo hábitos de comer diferente usar um garfo ou um pedacinho de pau mas você sabe comer propriamente com diferentes culturas você então você age de maneira apropriada para cada contexto você responde apropriadamente para cada contexto então isso é a sabedoria discriminativa então nós temos a sabedoria que tudo realiza ela na perspectiva de um Buda um Buda por exemplo ele sabe exatamente o que dizer e como ensinar como ensinar os segredos da realidade última da iluminação então essa sabedoria é o que nós chamamos de sabedoria que tudo realiza no estado de um Buda essa é a compreensão essa é a compreensão básica das cinco sabedorias mas bom como praticá-las é bom nós temos um caminho comum para abordar essas práticas e nós temos também práticas não comuns do Vajrayana por exemplo que também praticam isso vamos falar das práticas não comuns do Vajrayana como praticar as cinco sabedorias dessa perspectiva e nós temos também as quatro qualidades incomensuráveis as práticas das quatro incomensuráveis podem ser explicadas no contexto das cinco sabedorias primordiais e aí nós temos uma referência para do grande mestre Lachirag Jampa algo assim e ele nesse texto que ele citou nós podemos fazer então as cinco sabedorias como parte das nossas próprias experiências e nós podemos superar a ignorância o apego a raiva a inveja o orgulho esses cinco venenos nós podemos transformar esses cinco venenos nas cinco sabedorias primordiais então em primeiro lugar a maneira de fazer isso é você tem que ver e entender que a natureza é essencial dos cinco venenos dos cinco dos cinco obscurecimentos sabedorias entenderam a natureza dos cinco venenos e aí a tradição ensina como lidar com você pode usar então os ensinamentos para transformar e transformar os cinco venenos nas cinco sabedorias nesse caso quando nós temos um conhecimento das cinco sabedorias primordiais e aí sempre que nós tivermos raiva apego e aí nesse caso você sabe que você não precisa realmente se manter repousando você sabe que você nem precisa abandonar a raiva você sabe ou também o apego por exemplo você não deve de propósito abandoná-los mas você precisa entender a natureza deles e aí você possa superar o seu efeito destrutivo então desse modo você pode ver que a qualidade a natureza a natureza básica das cinco sabedorias é a natureza delas é igual tem equanimidade é pura também os cinco venenos também vem de uma base pura porque a mente natural a natureza da mente ela é das cinco sabedorias primordiais então quando a gente entende isso quando a gente tem pelo menos um senso disso então a gente deve repousar nisso e tentar manter e ficar lá o máximo que você puder para fazer isso é claro você precisa aprender técnicas e metodologias particulares para que você possa superar os obstáculos então desse modo você pode quando você conhece essas técnicas especiais você consegue realmente transformar a negatividade em uma força positiva então você pode usar por exemplo os venenos e transformá-los em remédios então esse tipo de metodologia eles podem ser profundamente transformadores de todas as atividades internas isso irá nos trazer para o estado de sabedoria do espelho então nós podemos experienciar os cinco estados da sabedoria e aí sempre que surgir um obstáculo um obscurecimento a gente pode imediatamente ter consciência disso reconhecer reconhecer e poder identificar os venenos realmente é a chave então quando você aprendeu a técnica você realmente tem como usar a técnica e focar na prática então focar na prática então nós temos maneiras por exemplo os seis dharmas de Naropa são maneiras que nós podemos praticar por exemplo nos bardos nos sonhos no nascimento e todos os outros estados e ocasiões nós podemos transformá-los e usá-los como parte do caminho então quando nós sabemos todas as técnicas e as práticas nós podemos atingir o nosso objetivo então essa é a maneira pela qual você pratica as cinco sabedorias primordiais e bom devido ao tempo isso é tudo que eu tenho a dizer e quem quer aprender mais pode buscar a sabedoria o tesouro da sabedoria porque lá tem muitas referências agora a seguir nós temos Mindy Rinpoche que é da tradição Kádio então por favor Mindy Rinpoche em primeiro lugar eu gostaria de saudar todos vocês então eu gostaria de dizer saudações expressar a minha saudar o diretor da organização todos os participantes e organizadores hoje a gente vai falar das cinco sabedorias primordiais então eu vou compartilhar um pouco da minha compreensão a partir da tradição Kádio então nós temos nós podemos abordar esse tópico dos três pontos de vista antídotos então a gente pode focar um pouco mais em como praticar em vez de focar na teoria de modo geral de modo geral as cinco sabedorias nos dão o recurso de atuar como antídotos para os cinco obscurecimentos então o objetivo é transformar os cinco obstáculos nas cinco formas de realização espiritual então eles são como como venenos por isso que a gente chama os cinco obscurecimentos de venenos então como transformar transformá-los transformar os venenos em sabedoria espiritual em primeiro lugar a gente saber como a gente precisa saber como abandonar os cinco venenos em seguida nós precisamos saber como transformá-los e por fim nós temos que saber como entender os cinco venenos então em primeiro lugar abandonar do ponto de vista de abandonar o abandono nesse sentido você precisa você precisa saber então como lidar com eles você se treina nos estados básicos aí a partir disso você pode chegar até o ponto de transformá-los então digamos por exemplo digamos que você vai em uma praia tem uma casa muito velha na praia então por exemplo você vai lá você está lá sozinho está tudo escuro não tem luzes em volta então você vê que tem uma corda por lá e você vai dizer provavelmente isso é uma corda porque as condições de onde você onde você vive fazem com que você fique muito suspeito do que você está vendo te fazem achar que aquilo é uma cobra e não uma corda então naquele naquele momento você vai achar que é uma cobra e você não vai conseguir respirar adequadamente tudo vai mudar no seu corpo as suas experiências suas sensações vão ser totalmente diferentes nesse tipo de situação você está apegado a si mesmo e aí você vai ficar totalmente preso a essa posição de de apego segurando a si mesmo isso é o que nos prende a realidade do samsara então essa é a causa do samsara então como abandonar isso como abandonar o samsara então dentre os cinco venenos nós temos por exemplo o apego então nós precisamos pensar sobre a força oposta da causa do apego por exemplo a fealdade a feiúria orgulho nós precisamos praticar equanimidade em vez nós temos que praticar a alegria empática ficar alegre pelos outros se deleitar com a raiva nós precisamos praticar compaixão então e aí como transformar os obscurecimentos de um ponto de vista do Mahayana do caminho do Bodhisattva por exemplo treinamento da mente em cinco pontos se fala sobre os três objetos se fala sobre os três objetos os três venenos e as três virtudes as três qualidades virtuosas por exemplo se você está apegado aos três objetos do conhecimento então provavelmente você vai também experienciar os obscurecimentos você encontra alguém que você não gosta então você experiencia raiva ou aversão naquele momento se você imediatamente chamar a si mesmo ah eu estou em sofrimento porque agora eu estou com raiva eu estou irritado eu estou sofrendo então isso definitivamente é sofrimento é uma experiência negativa e eu quero se a gente percebe isso a gente pode ter uma grande compaixão pelos outros e dessa maneira você pode transformar essa experiência negativa quando você vê outros que outros também tem a experiência de raiva então você vai ver que os outros também tem essa confusão e você estende a sua compaixão para eles então depois do ponto de vista do calmo repousar isso é uma prática que a gente pode fazer nesse caso você precisa ter praticado mindfulness então você precisa conhecer o que é no Mahayana e no Zutrayana a gente empreende instruções muito precisas de como lidar com isso então a gente consegue transformar as negatividades na nossa prática nesse caso a técnica na prática do calmo repousar a gente foca na respiração então a gente foca na respiração e você percebe como a respiração o ar entra e sai e aí depois você pode transformar o objeto da sua observação meditativa em alguma outra coisa depois você pode transformar em objetos mais abstratos até que eventualmente você pode focar na natureza dos pensamentos negativos então você pode ficar e se manter nesses estados de compreensão então por exemplo a água por exemplo a água flui a água está fluindo se você deixa ela fluir ela vai se purificar sozinha então você não precisa tentar parar a água de fluir fazer ela parar de fluir no contexto da prática do Mahamudra e dos ensinamentos sobre como entender a natureza dos cinco venenos o ensinamento do Mahamudra é isso elas ensinam a compreender a natureza então você vai encontrar muitas referências dentro dessa tradição um conselho que eu daria aqui é que você pode apenas focar no próprio pensamentos negativos por exemplo o apego então em vez em vez de seguir aquele pensamento você foca na natureza daquela entidade dessa maneira você vai conseguir se preparar se separar das suas forças destrutivas você apenas fica na sua natureza nesse caso você consegue reconhecer o verdadeiro rosto da mente negativa nesse caso você consegue transformar todas as negatividades nas cinco sabedorias a terceira maneira diferente pela qual nós podemos aperfeiçoar e melhorar a nossa prática é por exemplo a raiva quando você tiver uma experiência de raiva então você olha para a própria natureza da raiva e vê quem está com raiva e o que é a própria raiva então você pode ficar ali olhando por um ou dois minutos e você pode lembrar a si mesmo você consegue se lembrar e ver nossa eu tenho uma experiência de uma versão forte olhar para a natureza dela de maneira similar você pode usar essa técnica com a ignorância se apego orgulho ego egoísmo ou inveja então você pode transformar os cinco venenos na sabedoria do espelho sabedoria de dharmadato sabedoria da equanimidade sabedoria discriminativa e a sabedoria que tudo realiza você desenvolvendo essa compreensão aí você vai conseguir ver que a corda é uma corda e não uma cobra você vai ver me sinto tão aliviado mas por que você teve esse alívio porque você conseguiu ver que a corda é uma corda e não uma cobra nesse caso você vê você vê a natureza o verdadeiro estado disso que é o que a gente chama de corda então é assim que a gente pode como abandonar os cinco venenos ou como transformar os cinco venenos ou como entender os cinco venenos de acordo com esses estados você faz essa sequência de práticas dessa maneira você vai permanecer numa grande paz muito obrigado agora nós vamos chamar Dakpa Sangha Rinpoche da tradição Sakyam estamos aqui hoje todos grandes acadêmicos e todos os outros participantes e nós vamos falar num tempo muito limitado sobre as cinco sabedorias é muito difícil falar ainda mais no tópico o assunto também é difícil aliás mas o tempo limitado também dificulta um pouco de modo geral as cinco sabedorias primordiais na tradição do Yogachara enfim todas as tradições também do Yoga Tantra a gente também fala sobre as cinco sabedorias primordiais então ontem no dia antes de hoje eu olhei todas as referências nas escrituras e a gente fala na tradição sutraiana a gente fala de quatro sabedorias e aqui no contexto do Vajrayana a gente fala de cinco sabedorias então no sutraiana a gente fala de quatro sabedorias em vez de cinco quais são as quatro sabedorias e o que elas dizem nessa tradição de modo geral a gente sabe que o Buda tem a sabedoria que sabe que tudo sabe e a sabedoria que vê tudo tal como é em um dos textos dessa tradição de acordo com um dos mestres com o texto que se eu entendi chamam são ornamentos dos sutras mahayanas a gente fala da perspectiva do ponto de vista do prajnaparamita da tradição do prajnaparamita a gente fala da sabedoria que sabe todos os fenômenos que conhece todos os fenômenos que conhecem todos tal como elas são ou seja a partir do ponto de vista último e a gente tem a sabedoria discriminativa sabedoria da equanimidade sabedoria do espelho sabedoria do armadato sabedoria que tudo realiza e aqui a sabedoria de dharmadato ela é ensinada do ponto de vista do vajrayana do sutrayana a gente não fala sobre ela então a mente onisciente a mente que tudo sabe ou seja a mente que conhece a vacuidade essa é a sabedoria do espelho então a sabedoria que entende a natureza de tudo essa é o que a gente chama de sabedoria do espelho ela também é chamada de não checável porque ela apenas permanece no estado da natureza primordial então ela não se move então ela não é uma sabedoria checável as outras três sabedorias dessa perspectiva elas são mutáveis transformáveis mas ainda que a natureza dessas três naturezas embora elas sejam as mesmas mas em termos de funcionalidade elas são de certa forma diferentes então por exemplo do ponto de vista da sabedoria da equanimidade a natureza dessa sabedoria talvez possa explicar uma definição dela qual é a causa da sabedoria primordial primeiro tem a sabedoria do espelho que ela é não checável imutável a sabedoria imutável do ponto de vista da prática quando você se aproxima da sabedoria do espelho como parte da coleção da preparação como um iniciante então você você tenta praticar a equanimidade pensando que você e os outros são absolutamente iguais que a natureza de todos você pratica a equanimidade em relação a todos então você se acostuma com essa ideia da equanimidade como o estado do caminho do estado da preparação então você pode avançar para os outros estados para as outras práticas então você também pode praticar do ponto de vista da compaixão na perspectiva da compaixão ela também te traz esse estado de equanimidade então digamos a sabedoria discriminativa a sabedoria discriminativa qualquer fenômeno que você possa pensar ou que você conheça elas nunca se misturam você nunca se confunde em relação a eles você sabe claramente o que eles são e o que eles são as suas características únicas então o que quer que você saiba você não se confunde com eles isso do ponto de vista budista por exemplo o muda sabe ele sabe exatamente o que fazer e como responder com as situações de acordo então isso é isso vem dos estados de equanimidade então ainda que ou seja a natureza deles a natureza deles é igual mas as funções deles são levemente diferentes por exemplo a sabedoria discriminativa é se você vai agir a partir dessa é digamos os seres sencientes a natureza da mente dos seres sencientes é a realidade última então a natureza desses seres é como se fosse uma gota de água em um oceano o que eles realmente são é a unidade do ponto de vista das atividades dos budas do que os budas estão fazendo dos benefícios que eles estão gerando para todos os seres então por exemplo por causa dessa sabedoria que tudo realiza ele faz todas as suas ações compassivas então quando a gente pensa do ponto de vista causal então qual é a causa por exemplo da sabedoria da equanimidade as diferentes tradições os diferentes ensinamentos eles vão falar diferentemente a sabedoria equalizadora da equanimidade ela também te dá uma ideia de como acumular a primeira coisa é que você precisa você precisa desenvolver os três copos dos ensinamentos desenvolver a sabedoria de ouvir de pensar e também da meditação como você pode transformar você também precisa pensar do ponto de vista da consciência como entender a consciência da tradição sáquia a partir da tradição sáquia na tradição sáquia a gente discute isso a partir da tradição madhyamaka é diferente do que ensinam por exemplo a tradição yogachara a natureza de alaya da consciência substrato da consciência na verdade é a consciência ela é uma união de consciência e clareza e luminosidade então para transformar mas para que a consciência de alaya possa ser transformada nessa consciência pura digamos é necessária uma realização então essa mente com obstáculos essa consciência ela pode ser transformada a sabedoria discriminativa ela é o resultado da transformação de uma mente com obstáculos com defeitos que é a de alaya e a gente também se a gente fala do ponto de vista sutrayana do ponto de vista vajrayana a gente pode falar da base da purificação e da própria purificação e do resultado da purificação e aqui nós estamos falando dos cinco venenos então o que nós estamos purificando as cinco sabedorias são a ferramenta ou o método que a gente usa para purificar os cinco objetos de purificação então no vajrayana nós falamos como purificar os cinco venenos e também as metodologias para fazer por exemplo esses kandas os agregados do corpo você pode superar o seu apego a eles e pensar que eles são reais você pode você pode entender a natureza de vacuidade deles e aí você se transforma se transforma no ser iluminado num Buda bom meu tempo acabou então então vou parar por aqui Obrigado agora nós vamos ouvir o Chokinampa Rinpoche e o o Tenzin brinca que para ele falar devagar porque o tradutor está suando e está muito difícil bom a gente está discutindo sobre as cinco sabedorias cinco sabedorias primordiais obrigado a todos que vieram as discussões de hoje então como praticar as cinco sabedorias primordiais eu bom eu particularmente não sei muito do ponto de vista da nossa tradição eu vou falar sobre a natureza das cinco sabedorias primordiais da funcionalidade das sabedorias primordiais então o texto da nossa tradição se chama algo como o caminho bom caminho para obter a iluminação algo assim então em primeiro lugar nós precisamos identificar a natureza das cinco sabedorias primordiais então nós precisamos saber como manifestá-las como atualizá-las então a gente precisa saber também como praticá-las então do nosso ponto de vista as sabedorias primordiais podem discutir do ponto de vista do ponto de vista autossurgido e do ponto de vista surgido a partir de outra perspectiva autossurgido significa que isso vem especialmente do ponto de vista do madjâmica madjâmica e do então isso é essa grande qualidade que é já estabelecida a natureza da sabedoria autossurgida você não pode realmente dividi-la mas do ponto de vista que isola então você pode dividi-las em cinco categorias diferentes depois tem as sabedorias primordiais que parecem surgir externamente isso quer dizer que é um ponto de vista convencional do ponto de vista dos fenômenos convencionais você tem uma nós temos a sabedoria discriminativa sabedoria da equanimidade e a sabedoria que tudo realiza e a sabedoria de dar mandato então vamos falar brevemente de cada um porque nós não temos muito tempo dentro dos ensinamentos sobre as duas verdades da perspectiva das duas verdades a sabedoria autossurgida ela pertence à realidade última a verdade a verdade última o que surge externamente essas sabedorias que surgem externamente elas pertencem à verdade convencional os pensamentos discursivos e a natureza dos pensamentos discursivos a natureza da discursividade é a sabedoria do espelho de modo similar por exemplo os sentimentos e a consciência tudo o que surge coletivamente então o Buda manifestou por exemplo o Buda Amitava Buda Ratnasambhava Buda Moghasid e Buda Vairocana isso é do ponto de vista de um corpo do Buda que a gente associa essas cinco sabedorias é assim que elas correspondem umas às outras então esses textos explicam claramente a relação entre todas essas entidades então as cinco sabedorias primordiais de uma perspectiva da prática do caminho você precisa desenvolvê-las e torná-las transformadoras a partir de uma perspectiva transformadora por meio da meditação então como praticar o Sotrayana tem esses ensinamentos únicos o Vajrayana também oferece várias técnicas diferentes da mesma forma você precisa ter conhecimento extensivo também por meio do processo de ouvir por meio do pensamento de pensar é por meio da meditação e aí claro se você desenvolve as sabedorias na meditação aí você vai ter uma realização direta da sabedoria do espelho e também da sabedoria da equanimidade da sabedoria discriminativa e tu tem as objetivas também do prajnaparamita e do Vajrayana é claro que eles têm também as suas próprias sequências os seus próprios ensinamentos então cada sabedoria cada tradição oferece ensinamentos específicos por exemplo a sabedoria que tudo realiza ela no estado do Buda é realizado como um ser depois que ele atinge o ponto da realização da realidade última então aí ele tem como realizar todas as suas ações ele pode ter sucesso nas suas realizações por causa da sabedoria que tudo realiza e a sua única funcionalidade a sabedoria de Dharma Dato ela é a simplicidade ela é livre de todas as fabricações ela é o repousar ela é o estado perfeito e natural então todos os seres sencientes eles podem transformar os seus obscurecimentos na sua experiência por meio dessa prática da compreensão das sabedorias então o resultado da prática seria a realização da sabedoria do espelho sabedoria da equanimidade então os cinco os cinco sentidos podem ser transformados na sabedoria que tudo realiza então tudo isso são verdadeiros desenvolvimentos das realizações então tudo isso pode ser encontrado no Madhyamaka no rugido do leão do Madhyamaka e da mesma forma na tradição do Vajrayana em primeiro lugar a gente precisa todo o caminho comum precisa ser completado e aperfeiçoado levado à perfeição e então você pode por exemplo primeiro você precisa ter a mente de refúgio esse é o começo do caminho então você precisa ter a renúncia então você precisa ter também desenvolver uma fé profunda ter uma mente de refúgio profunda então Bodhichitta você precisa desenvolver Bodhichitta isso é um caminho comum que todo mundo precisa fazer então você precisa acumular os méritos as coleções de mérito aí a partir daí você pode avançar para as práticas iógicas as práticas de iógas e as práticas Vajrayana então a gente tem a prática dos três isolamentos você precisa entender a vacuidade por exemplo nos janas você precisa se engajar em praticar os seis fazer as seis etapas das práticas dos iogas e isso vai te trazer até o ponto em que você pode se transformar de um ser ordinário em um ser iluminado em um Buda então os cinco agregados vão ser purificados e você vai ser iluminado então esse é o método que a tradição oferece de modo geral então nós temos todos os mestres que compuseram toda uma quantidade de textos muito ricos então vocês são muito bem vindos a estudá-los muito obrigado obrigado agora e por fim o representante da tradição galub o geisha rinchen nong algo assim nong rinchen ele é diretor da organização e os outros mestres ele agradece a todos os mestres ele agradece todos e diz que isso é a sabedoria da equanimidade então muito obrigado a todos especialmente aos praticantes da tradição bom nós vamos falar sobre as 5 sabedorias primordiais eu não tenho a prática e as experiências então quase me forçaram a participar desse programa então eu vou apenas dividir um pouco do conhecimento que eu tenho então eu realmente não pratiquei muito isso mas eu estudei por bastante tempo e talvez baseado nesse treinamento de longa duração eu possa talvez eu possa dividir um pouco da minha experiência da minha compreensão e dividir com vocês então as 5 sabedorias quando você as define nós temos que saber o significado então a gente tem que que observar as tradições autênticas e não apenas as interpretações pessoais dos lamas individuais mas também o texto autêntico isso é muito importante na tradição Gyalupa e no sutrayano no ensinamento sutrayano não tem muitas discussões sobre as 5 sabedorias a gente fala de 4 sabedorias então se a gente 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 da perspectiva do sutrayano a gente só vai encontrar discussões de 4 sabedorias então você pode fazer alguma pesquisa por conta própria e um discípulo de de um discípulo eu não entendi o nome do mestre algo como Tampa Chansen então ele perguntou qual as diferenças entre o que tem no sutrayano para o Vajrayano e ele disse a diferença é a diferença entre o caminho entre o sutrayano e o Vajrayano essa parte passou pelo jeito a gente também então a gente não fala dos 5 sabedorias no sutrayano já na tradição Vajrayana a gente fala da natureza búdica da Tagatagarba as 4 sabedorias especialmente a 5 sabedorias é considerada a natureza profunda dentro dos sutrayano sabedoria dharmadato só foi discutida na literatura tântrica então tem alguns argumentos e debates algumas discussões e debates sobre se dharmadato foi discutido ou não e se dharmadato é a natureza da mente ou não então quando você fala da sabedoria do dharmadato e do dharmadato como dharmakaya ou como o corpo da verdade natural então isso tem que ser compreendido tem as diferentes classes do tantra as diferentes classes tem diferentes interpretações por exemplo no tantra de ação a gente fala da diferença de três corpos e quando a gente chega no yoga tantra a sabedoria de dharmadato é claramente ela é falada claramente ensinada a sabedoria do espelho a sabedoria do dharmadato elas são elas são elas são usadas de uma maneira às vezes intercambiável mas tem usos diferentes isso é uma das diferenças aqui tem a própria diferença eu gostaria de fazer aqui um ponto que é ou na tradição bom o kajunima saque a gente analisa as diferenças e dharmadato a gente analisa dharmadato a partir de tem diferenças na análise então o que realmente é dharmadato dharmadato é a sabedoria ou é algo diferente da sabedoria então a gente tem que saber por uma das tradições geluk se eu não me engano a sabedoria é a sabedoria do dharmadato é a mesma coisa a gente tem que saber se é a mesma coisa ou se tem algumas diferenças porque o dharmadato tem que ser entendido do ponto de vista da vacuidade ou seja ele não é sabedoria então ele é a realidade última então é assim que ele se define então nessas discussões se conclui que o dharmadato é uma sabedoria autossurgida então o ponto profundo que a prática leva do ponto de vista gelupa então esse é isso é do ponto de vista gelupa assim tanto o objeto quanto o sujeito eles não tem eles não tem uma natureza eles tem uma natureza vazia então quando a gente traz isso para a prática efetiva isso tem um significado muito profundo e aí quando você realmente vê as diferenças quando você consegue ver as diferenças isso é a causa da compreensão você consegue entender então você pode ver como as cinco sabedorias foram reveladas e puderam ser atualizadas a sabedoria do espelho por exemplo a sabedoria de dharmadato então você pode nesse caso você consegue misturá-las então isso é uma compreensão única que vem da do geluk então há muitas discussões sobre esses pontos nos vários textos por exemplo no majamkan em muitos outros muitos outros textos de diferentes tradições esse ponto significa isso então o quinto ponto qual é realmente a diferença bom a gente diz que a sabedoria autossurgida ela é um fenômeno permanente porque a gente fala das três permanências a gente fala da permanência intrínseca inquebrável e continuável continua continua então são três permanências são três fenômenos com permanência então a gente tem que saber que a mente do Buda da perspectiva da tradição geluk eles explicam o dharmadato você tem que colocar a própria como eles explicam tanto a sabedoria quanto a mente como o mesmo fenômeno você precisa colocar os dois fenômenos as duas coisas como o mesmo fenômeno quando a gente explica as coisas então a gente precisa ver tentar encontrar o ponto comum dos ensinamentos então no ornamento para o Sutra do Mahayana isso é um ótimo lugar para se referir o texto então nós temos que saber as diferenças nós estamos tentando ter uma argumentação ou entrar numa disputa então como nós praticamos isto nós temos que ver os aspectos comuns e focar encontrar esse ponto que é o mesmo e aí nós vamos praticar a mesma coisa dessa forma nós vamos ter ações parecidas as cinco sabedorias elas correspondem aos cinco agregados isso no estado do caminho no estado da fruição no estado da fruição então no estado você entende no estado da fruição existe uma inseparabilidade mas a gente precisa ver as sutilezas tal como os mestres já ensinaram então a gente precisa saber que perspectiva última fundamental não há realmente diferenças então é isso obrigado então muito obrigado esse tópico ele é muito profundo muito importante e também muito difícil então nós temos um tempo muito limitado isso se torna muito difícil para quem está falando e também para o produtor então alguns de vocês realmente tiveram que apressar um pouco eu sei que é um pouco difícil então o ponto é que a questão não é tanto o quanto que a gente consegue ter explicações singulares bem sucedidas porque a gente consegue ver uns aos outros e falar uns com os outros e provavelmente nós vamos ter uma tradução para 17 de homens traduzido essa fala sendo traduzida para elas então tem muitas pessoas ouvindo e tem tradução até mesmo para a linguagem dos sinais então eu creio que isso que a gente está fazendo é algo muito benéfico é claro devido às diferenças às vezes é difícil entender em um tempo tão curto para a gente poder realmente compreender o que a gente está tentando dizer é claro isso é compreensível bom o nosso tempo é muito limitado mas a gente colocou esse esforço por muitos meses para que esse programa seja possível eu fui uma circunstância muito inconveniente para todos vocês então eu peço desculpas e tem muitas pessoas também que estão trabalhando atrás dos palcos atrás dos cortinos fazendo esforço como o Anian por exemplo que tem feito um grande esforço então para a discussão de hoje ela realmente colocou bastante tempo esforço então muito obrigado Anian então todo mundo que prestou atenção eu agradeço a vocês pela participação e agora deixa eu dizer algo em inglês então eu queria apenas também dizer algumas palavras para a audiência primeiro lugar em primeiro lugar fico muito honrado de ter todos os ensinamentos aqui de todas as seis escolas e tradições um tópico muito profundo dos ensinamentos sobre as cinco sabedorias eu tenho certeza que para vocês muitos de vocês estão pensando nossa isso é um tópico bem complicado bom vocês com certeza vocês têm razão porque eu também não entendi tudo então corretamente então nós estamos no mesmo lugar então o bom é que está tudo gravado então a gente vai poder assistir de novo e de novo e de novo isso é o que eu iria recomendar que todo mundo pudesse assistir de novo e de novo para entender porque eu creio que às vezes os ensinamentos Dharma no ocidente às vezes eles são tão focados no ensinamento essencial fica tão fica muito focado em histórias egoístas em histórias de conflitos sociais ou de dor pessoal em vez de ser um pouco mais focados na fonte dos ensinamentos que realmente fornecem uma oportunidade de ajudar a superar esse conflito e essa dor isso é um dos motivos pelos quais eu estou tentando reunir todos os professores aqui para que vocês tenham a oportunidade de ouvir de novo e de novo e de novo então para que algumas dessas coisas façam sentido nos dias 12, 19 e 26 de setembro eu espero talvez dizer algumas palavras algumas reflexões sobre eu espero falar algumas coisas dividir algumas das minhas reflexões sobre esses ensinamentos maravilhosos então espero que vocês se juntem a mim nos dias 12, 19 e 26 em janeiro ele pediu para que alguns professores dali do Ligminthia fizessem um retiro do Ligminthia online então nós vamos ter cada um dos professores da tradição eles vão ter um tempo inteiro para falar então não vai ser tempo dividido eles vão ter um tempo inteiro para falar e também fazer uma meditação guiada então nós vamos ter basicamente instruções manhã tarde noite de graça um retiro então todo mundo vai poder se juntar dessa tradição na verdade dessas tradições todas na verdade então dessa vez a gente espera que seja em inglês não com tradução finalmente todos os professores que falaram aqui eu pedi para que eles nos enviassem citações que vêm das suas próprias escolas das suas tradições e eles fizeram comentários nas cinco sabedorias baseadas nessas citações nós temos todas essas citações então nós vamos tentar nosso tradutor está transcrevendo todas as falas e também traduzir todas essas citações que vêm de diferentes fontes do texto gente eu não estou garantindo mas espero fazer um pequeno livreto talvez no ano que vem em algum momento bom isso é tudo eu gostaria então de dar uma oportunidade de um tipo de último minuto para que alguém quisesse falar alguma coisa que foi deixada de lado bom então apenas dizer já disse isso, então o que quer que vocês queiram dizer, por favor se vocês quiserem dizer algumas palavras alguma última coisa que vocês possam dizer, por favor digam vocês podem também fazer perguntas uns para os outros bom, nosso tempo já acabou, mas a gente pode prolongar um pouquinho mais os organizadores e quem mais esteja participando eu quero dizer muito obrigado se a gente observar nos nos bons exemplos a gente teve muitos exemplos e a gente pode seguir esse ensinamento especialmente a sua santidade da Lai Lama a gente pode usá-lo como um grande exemplo nosso mentor e com base nisso a gente pode promover a harmonia no budismo e também no mundo com outras tradições também e chegar a outras tradições de modo geral quando a gente fala de religião religião é uma maneira de servir de promover a paz e felicidade da humanidade assim para para entender uns aos outros e ter respeito é realmente importante então organizar esse tipo de coisa é muito importante eu realmente agradeço muito e devido ao tempo isso tudo que eu tenho a dizer bom hoje nós falamos sobre cinco sabedorias primordiais então nós temos diferentes tradições representantes de muitas tradições diferentes então do ponto de vista holístico nós somos todos os mesmos todos iguais então eu ouvi o que os outros disseram eu estou realmente feliz fico muito alegre cada tradição tem as suas próprias suas especialidades e qualidades mas em última instância nós somos a mesma coisa e consequentemente a gente tem é bom que a gente possa possamos nos harmonizar e respeitar nos aos outros é obrigado e eu gostaria de te agradecer de novo hoje a nossa discussão foi muito importante muito crítica eu aprendi bastante muito crítica não muito relevante uma coisa que eu gostaria de dizer ele falou que de um ponto de vista textual focado no texto do ponto de vista enigma as cinco sabedorias são tem que ser entendidas e explicadas do ponto de vista dos fatores então a gente nunca pensa neles como entidades ou como diferentes do ponto de vista a natureza do Dharma é a mesma isso é algo que é importante que eu gostaria de verificar é quando a gente fala sobre a compreensão dos obscurecimentos como transformá-los como parte do caminho todas essas técnicas na tradição enigma tem técnicas muito específicas que você pode aplicar a sua própria situação muitas pessoas ouvindo isso nas pessoas que estão ao vivo na audiência tem muitas pessoas participando muitos monges e mongas também os professores todos nós temos que ouvir ensinamentos autênticos de um professor ou professora autêntico então ainda que você não saiba o que os tratados dizem ou do conhecimento escritural mas você realmente precisa entender a essência dos ensinamentos do Buda Dharma isso é o que eu gostaria de dizer já que o Rinpoche não me entendeu do ponto de vista dos fatores isolados há diferenças uma entidade com diferentes isolamentos como você pode explicar isso aqui no perspectiva da natureza da consciência e dos fenômenos Dhamma Dhatu é como você é relacionado à consciência do ponto de vista do ponto de vista do Madhyamaka para os estados de fruição já não ela não é considerada como uma realidade última mas é considerada como uma realidade convencional numa Dhyamaka Alankararka é o ponto que eles fazem isso é um ponto do ponto de vista da prática a tradição do Gelugpo é a instrução do Lama as instruções pessoais são muito importantes mas nós também consideramos que as instruções do Lama as instruções pessoais elas são muito críticas mas elas têm que elas têm que encontrar elas têm que ser compatíveis com o texto mas elas têm que encontrar também a prática no Vajrayana é claro a gente tem é claro as meditações analíticas e as meditações de estabilização isso é necessário você precisa conhecer as duas verdades você tem que saber a sabedoria você tem que saber a sabedoria que auto-surgida as experiências podem ser diferentes devido a diferentes fatores muitas pessoas por exemplo tem muitas pessoas que estão ouvindo isso vai deixar esse ponto claro é importante que a gente saiba as diferenças mas também que a gente possa saber as similaridades como eu dou por mim eu já falei a gente não vai nós não estamos fazendo debates hoje eu diria que as instruções dos lamas são muito importantes eu não gostaria de dizer que a gente não precisa se importar com as escrituras ou com o conhecimento das escrituras então a gente tem que saber e receber as iniciações e tem que saber também a continuação autêntica dos ensinamentos o que você disse você falou sobre a impermanência sobre a permanência em termos de diferenças das cinco sabedorias primordiais e a minha questão é nós temos as sabedorias divididas entre impermanente e permanente e aí tem as discussões sobre isso mas bom aí existem as escrituras eu vou te enviar a gente pode seguir a discussão bom a gente vai ter que parar aqui que realmente foi muito bom a gente ter feito muito obrigado muito obrigado do fundo do coração é alguém que está ali acho que ele está cansado mas muito obrigado pela sua tradução obrigado 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 a todos vocês tchau 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 Legenda Adriana Zanotto